A CIDADE NO BRASIL Maior interior nas paisagens da terra proclama o amor O amor que te doa por sentidos registe na pele No sangue que flui na cabeça que queria poder dominar Elefantes ações Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou As palavras que surgem das nuvens Anseiam contar sentimentos que vêm ao ritmo Do tempo a passar Não sei o que sentes Não sei como fazes Se consegues esquecer Tens uma chance Nas notas que tocam Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou No estado em que estou Diz-me o que sou, diz-me o que sou Diz-me o que sou Diz-me o que sou Diz-me o que sou, diz-me o que sou Diz-me o que sou, diz-me o que sou Diz-me o que sou, diz-me o que sou